Olá meus amores do Super Dicas da Nativa, tudo bem com vocês? Boa tarde, eu sou a Nativa Silveira do Super Dicas da Nativa e hoje eu vim dar uma dica aqui muito prática, rápida, para você manter a sua listinha de canal aberta. Eu venho nessa canetinha, clico nela e vai aparecer aqui as configurações do meu canal. E como vocês podem ver, aqui ó, a minha listinha ela tá ligada, então a minha, é, isso significa que está fechado. Vamos ver aqui, gente, canais. Olha só, não apresenta nenhum outro canais. Então, vamos voltar lá, na minha canetinha de novo, olha só, venho aqui na minha canetinha de novo e eu vou abrir a minha listinha de canal para vocês verem como é simples. Vocês estão vendo, olha, essas duas bolinhas aqui, elas estão ligadas, eu vou desligar elas. Eu vou deixar as minhas playlists aparecendo e as minhas inscrições aparecendo também. Gente, isso é muito importante, tem muita gente que deixa de se inscrever no canal porque a lista está fechada. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Olha só, gente, a minha listinha de canais, ela já está aberta aqui. Vocês estão vendo? Isso é muito importante. Se você gostou desse trabalho, deixa o like aí para mim. Se inscreve no meu canal, se você chegou aqui de paraquedas. Você se inscreve no meu canal para me ajudar, ok? Meus amores, fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.